Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Agnello Pente Pintura pela realização do evento. Acho que ele se torna um marco para o mercado do Rio de Janeiro, porque é o primeiro evento de muitos que com certeza virão por aí. A importância disso se reflete no fato que o Rio de Janeiro, nos próximos 4, 5 anos, será alvo de megas eventos que acontecerão aqui no Rio de Janeiro. Então, o grau de priorização do mercado do Rio é muito importante para nós valorizar esse tipo de mercado, principalmente eu que sou fabricante do Rio de Janeiro. E estou muito contente, acho que o objetivo foi atingido, a presença foi maciça, o grau de participação dos palestrantes e do assistente foi muito bom, estou muito feliz com isso e é isso.